Olá galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Hoje eu estou com o meu pai! Olá galera, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai jogar mais aula de... Mais Sing Monsters! E hoje a gente vai visitar a ilha de um amigo nosso, Bonnie! Olá Bonnie! Aqui ó, a gente veio na ilha de... Ouro! E olha só os monstros lindos que ele tem! Ele tem traje de roupa, ele tem monstro raro, aqui ó, monstro raro, esses dois também, aliás, esses três, e tem monstro épico, olha só, inclusive esse daqui ó, cara, faz sentido um monstro desse, mas ele é muito bonito. E também tem o Beijo Pitoca! Nossa, Beijo Pitoca, eu amo ele! Mas olha só, esse daqui ele é muito engraçado, esse... Pinguim! Pinguim! Com essa roupa, porque esse olho aqui parece do Harry Potter, do professor lá que tem, e a roupa parece do Shihamadara. Esse bolo também está muito lindo! Eu estou querendo já ele, gente! É isso aí! Pessoal, essa ilha está maravilhosa! Maravilhosa! O que você achou, Sofia? Eu achei muito, muito legal! Boni, você está de parabéns, muito caprichoso! Só que assim, a gente deu uma olhadinha também, vamos dar um like? Bora! A gente deu uma olhadinha também nas ilhas dele, e a gente tem que ir na ilha de planta, né? É! Ele pediu pra ir na ilha de ouro, mas a ilha de planta dele é linda, maravilhosa! Olha! A gente já vai aproveitar e acender a tocha! Isso mesmo! É pirei, e é pirei, e é pirei, e é pireião! Uau! E aí, Sofia? Olha a ilha dele! Ele já tem o... Fantôminho! Fantôminho normal, Fantôminho raro, e Fantôminho épico! O cara é top demais, hein? Uau! Nossa, e ele é muito... Rapaz, fez a coleção completa! É! Tá de parabéns! E olha essa coleção! Eu tô passada, chocada! Nossa, a coleção... Um, dois, três, quatro, cinco... É de aniversário! Tá aqui, ó... Seis, sete... Oito, nove, dez, onze... Doze... Parabéns pela organização, pelo cuidado! A gente percebe aqui, ó, indo na ilha, o cuidado que você tem em relação também à posição onde eles ficam, onde eles ocupam... Pony, como é que você conseguiu salvar caixa? Ai, que legal! Sofia, é porque o cara é top! É! O cara é top! É claro! Ele tá mais avançado do que a gente! Mas a gente chega lá, não é? É! É isso aí, Pony! Você tá de parabéns! Gostamos muito! Uhul! Uau, que bacana! Pessoal, aqui, ó, ele deixou esse daqui gigante. Aqui também está gigante. Aqui a gente não tem esse monstrinho, não é, Sofia? É estranho, eu nem sabia, na verdade, eu nem sabia que ele conseguia ficar aqui. Lançou! Tá de parabéns, Pony! Aqui, ó, vamos ver se ele tem a medusa... Medusa ser permeja. Essa construção aqui a gente não tem ainda. Nossa, que bacana! Essa daqui eu nem sabia que existia. Eu também não sabia que ele... Vamos dar uma olhada como que tá a ilha de Ateliê Etérea dele? Bora! Ateliê Etéreo! Aí, ó, ele já tem todos os monstros do Ateliê Etéreo. Parabéns, Pony! Hoje a gente conseguiu completar o nosso também, não foi, Sofia? Parabéns! Posso abrir? Pode abrir! E aí, Sofia, ele tem ou não tem o monstro que você gosta? Ele tem! É isso aí! A Sofia ama esse monstro aqui, ó. Ele é todo coloridinho, muito fofinho e ele é sazonal também. A gente ainda não tem, não é, Sofia? Eu queria ter um ursinho que tá me chamando. Que fofinho! Olha aqui o outro monstro que ele tem bacana. É esse rosa aqui, que é o raro. Ele é outro monstro que a gente também queria. Eu também queria esse daqui, ó. Eu também queria esse daqui raro. raro. Esse daqui raro? Sim. Isso mesmo. Vamos lá, Sofia, então. Muito obrigado, Bonnie, por ter pedido pra gente ir nas suas ilhas, pra gente visitar. É muito importante pra nós também esse feedback de vocês, pedindo pra ir numa ilha e... Que lindo, cara! E aí, Sofia? Já tenho coelhinho. E aí, Sofia? É isso aí, pessoal. A gente conseguiu o coelhinho aqui. Mas já fomos deixando. Coelhinho no ninho. E eu acho que foi por isso que você quis vir, Sofia? Sim. Já dá. Já acende a tocha. O like já foi colocado. E é isso aí. Muito obrigado, Bonnie, por esse convite de entrar na sua ilha. O Bonnie é muito organizado e ele tem muitos monstros bacanas aqui pra gente ver. Obrigado, Bonnie, por ter nos convidado. E é isso daí. Galerinha, se você gostou desse vídeo, dá um like no canal, um beijo e tchau. Tchau, tchau, pessoal. Um grande beijo no coração. E fui! E muito obrigado, Bonnie. E tchau!